Parabéns, ficou muito bom, muito bom mesmo. Senhor Daniel Zapata, posso tirar uma foto? Claro, claro. Pode ser aqui, por favor? Daniel Zapata fundou a ONG Patrulha Salvadora, que tem a missão de ajudar e dar esperança às crianças carentes da cidade. Isso, bem legal. Kokimoto Omishima mudou-se definitivamente para o Japão, onde segue carreira como samurai. O honorável Koke está entre os 20 principais oficiais do Exército de Proteção Especial do Imperador. Chega de violência, chega de corrupção. Paulo Guerra entrou para a política e tenta se eleger como deputado federal. Se não der, se feita de novo. Corta. E aí, diretor, ficou bom? Ficou bom. Podemos fazer mais uma? O quê? Mais uma? Eu já cansei, pô. Se ficou bom, pra quê fazer mais uma? Dona Marceleza. Marcelina Guerra continuou defendendo seu irmão com unhas e dentes e se tornou sua assessora pessoal na disputa política. E além do mais, o deputado tem um compromisso. Senhor deputado, temos que ir agora. Você tem que passar na casa do governador e depois temos um jantar super importante com os empresários da construtora Rivera. Ana Marceleza. Com licença. Vamos. Vamos. Tudo pronto, comandante? Tudo pronto para a decolagem. Vamos partir. Alicia Hussman, confiante e destemida como sempre, resolveu seguir a carreira de piloto, que até então era quase dominada pelos homens. T estimates. Juntos. 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 Tr visually Lt ring bird deleguation. Que a alegria está aqui perto de mim, o carroça é o trecho, e é fim. Como aqui, fecha, 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 fecha lá emoltã será o dia intocードio. Que a alegria está aqui perto de mim, o carroça é o trecho, e é fim. Um fútbol que não é future, eu vivo e é fim. Famosa por atuações em filmes renomados e premiados, Bibi Smith se transformou em uma diva do cinema reconhecida internacionalmente. Vivendo isolado em sua mansão, Jorge Cavalieri passa seus dias observando a movimentação da bolsa pela internet. Música Professora, pode falar lá. Carmen Carrilhos seguiu carreira como professora e passa para os seus alunos tudo o que aprendeu com a professora Helena. É da lousa, tá? Música Ai, Rafael. Vai para os pênaltis. Vem aqui, minha preta. Vem aqui, minha foveira. Vai começar os pênaltis. Mas foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei? Não precisa gritar. Eu não sou surdo. Tá bem. É o nosso filho, Rafael. É ele. É isso mesmo. Eu não consigo entender porque eles não gostam do nosso filho, Heloísa. Me dá o seu óculos. Senhor, se passar, eu boto o pênalti, hein? Ok? Tome. Gene Palillo realizou o sonho de jogar no seu time de futebol do coração como goleiro. E está prestes a defender um pênalti que pode decidir se o Corinthians é ou não campeão. E está prestes a defender um pênalti que pode decidir se o Corinthians é ou não campeão. Olha, já demos um jeito na maioria dos seus dentes. Só que a senhora vai ter que botar daqui uma semana. Minha senhora não pode comer tudo isso desse jeito. Ainda mais da lata de lixo. Você não tem que cuidar dos seus dentes. Eu vou lhe passar uma receita que a senhora vai ter que usar todo dia, tá bom? Mário Ayala se tornou veterinário e montou seu próprio consultório no centro da cidade. Mas sua clínica não é lá muito comum. Até semana que vem. O nome dele é rápido. Obrigada, bicho. Próximo. Valéria Ferreira tornou-se apresentadora de TV e é a anfitriã do sucesso Show da Valéria. Oi? Boa tarde. Vamos começar mais um programa da Valéria. E lembre-se que você é o principal convidado. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de mandar um beijo especial pro meu marido que tá me assistindo lá em casa. E beijo, graxinha. Olha só, Benzinho. Não se esqueça de lavar a louça. Eu tô falando sério, querido. Mas agora, vamos chamar a nossa ilustre convidada do dia, Laura Giannoli. Laura começou a escrever novelas que fizeram muito sucesso e chegaram a virar febre nacional. Ah, isso é tão romântico. A mais famosa novelista da atualidade. Mais palmas pra ela! Então, como você tá, amiga? É um prazer estar aqui no seu programa lindo com toda essa plateia maravilhosa. Obrigada pelo convite. Até parece, não precisa agradecer. São tantos anos da nossa amizade. É verdade, né? Mas, Laura... Davi Rabinovich se casou com Valéria. E juntos tiveram... Tris gêmeas! Cheio de uma trouxinha! É mesmo? Sim! Eu sempre me emociono quando eu assisto o programa da Valéria. Primeiro, você tem uns projetos pra esse ano? Sim, eu pretendo fazer uma novela romântica. Então vem dar uma mãe na TV, filhinhas. Olha lá, legal, né? Vídeo! 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 As trigêmeas são temperamentais como a mãe Mas nada que Davi não saiba lhe dar E a outra também Sou sua para a sua mãe Sou seu meu amor A Maria Joaquina se tornou uma estilista renomada em sua grife MJ Madsen é um ícone no mundo da moda Ai! O que foi Margarida? Apertou demais? Não, ela me espetou com agulha mesmo E a Margarida, hoje é uma top model É a sua modelo preferida Tá quase, viu? Só tem que soltar um pontinho a mais aqui Eu quero o caimento dessa roupa mais leve, tá? Maria Joaquina, essa coleção de verão vai ser um estouro O Jet 7 com certeza vai ficar de cara no chão Quando vê a minha modelo mais maravilhosa de todas Vestindo essas roupas, é claro Mas Margarida, é pra comer, viu? Eu gosto de todas as modelos com o rosto cheio de vida Obrigado, Sol, por me acordar E ver que eu tenho saudade Querida, cheguei Que saudade que eu estava de você Como pode ver, o Cirilo se tornou médico Mais especificamente, neurocirurgião E ainda ganhou diversos prêmios por suas pesquisas inovadoras A fonte de água no quadro vai ficar aí Toda a água que será usada, será tratada e usada... O Adriano... Bem, o Adriano... Como eu posso dizer? O Adriano finalmente conseguiu montar a sua estação lunar como sempre idealizou Isso mesmo, na lua É, precisamos dar um jeito nesses gatos irregulados Abertura 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 Obrigado.